Recebi essa encomenda mais que especial. Minha cliente perdeu o irmão tem pouco mais de dois meses. Ela pediu que eu pintasse os dois juntos. Ela com seu vestido de 15 anos e ele vestido de príncipe. Coloquei todo o empenho nessa tela, pra pelo menos levar um pouco de paz e conforto diante de tanta tristeza. Fiquem com o resultado.